Tudo bom Silvia? Bem-vinda! Tudo jóia? Uma forma de economizar gás é usar o micro-ondas. Com certeza! Bem mais rápido, tem vinho. Economiza tempo também, né? É, eu acho que ela vai falar muito disso também, vai ser bem interessante, vou assistir. Legal! Vai ser muito interessante. Agora você trouxe duas receitas pra gente ser ainda mais feliz. É o bolo de lombo e a lasanha surpresa. Nossa, que delícia, né? Agora, vamos de lombo primeiro então? Vamos! Aí eu vou passar os ingredientes, depois eu passo do outro, né? Ótimo! Fica mais fácil assim, tá bom? Pra fazer este bolo de lombo, você vai precisar de seis fatias de pão de forma, 100 ml de água, 1 kg de lombo de porco, 3 pimentões, 2 ovos, 1 cebola, 1 tomate sem semente, pimenta, temperos a gosto, sal também a gosto, cheiro verde também a gosto, e tiras de bacon para o acabamento. Ô meu Deus, vai ficar bom demais! Daqui a pouco eu falo da lasanha surpresa, e a surpresa é muito legal! Não é? Que demais! Depois a gente fala dela. Bom, vamos lá. Como é que a gente começa esse lombo? Ó, eu vou colocar o meu lombo tudo no processador. Como ele demora um pouquinho mais pra triturar, eu já fiz só o passo do lombo no processador, tá? Já triturou, tá? Aí ele vai ficar assim. Isso. Quem não tem processador, vai na faca mesmo, não tem problema. Na ponta da faca a gente consegue? É, consegue. Ficadinho. Consegue, porque é difícil a gente encontrar um açougue que faz isso na carne de porco. É verdade. Por conta da máquina, limpeza da máquina, eles acham que é um trabalhão, então não faz. Tá. Então pode dar um jeito em casa e vai na faca que ele fica legal também. Dá certo também. Dá certo. Tá bom, então o primeiro passo é trabalhar o lombo. Isso. Depois... Não precisa ficar picando nada, eu vou usar processador, tá, Rê? Vou colocar tudo no processador. Nossa, que fácil! Eu acho bem bacana trabalhar com ele assim, olha, eu acho mais rápido. Então, ó, vem meio fora de ordem mesmo. Cebola, tomate. Quem não tem processador, o liquidificador nesse caso não dá certo, porque tritura demais. Se o liquidificador for aquele mais potente, dá. Dá. A gente vem no pulsar. Isso, e sempre pouquinho. Vai pondo assim, corta em cubo a carne e vai pondo de pouquinho. Então no pulsar dá certo. Dá certo. Desde que o liquidificador seja mais bacana, mais forte. Mais potente, tá bom. Que tem uns que não dá não, aí vai fazer uma sujeira danada. Ó, tudo junto, tá? Todos os legumes aqui. Isso. Eu vou dar só uma triturada pra ele começar e já vou colocar o restante dos ingredientes. Na parte do pão, eu... Obrigada, Rê. Na parte do pão, eu sugeri pro pessoal umedecer com água. Quem quiser umedecer com leite, pode também. Também dá. Dá. É só pra formar uma liga nele, tá? Vou ligar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Uma triturada girada. Isso, pra ele ficar assim grosseirinho, porque ainda vai o restante. Tá. Nossa, que cheiroso. Não é uma coisa quando coloca pimentão, né? Só de você abrir, gente. Já me deu fome. Pimentão. Coisa maravilhosa. Ó, sal. Vai temperar aí mesmo. Vou temperar. Aqui a gente não precisa fazer nada depois, Rê. Vai tudo mão na massa mesmo, ó. E pimentão combina com carne de porco também, né? Nossa, é muito gostoso. Aqui eu coloquei ervas. Tá. O que que tem? Ervas finas, desidratadas. A gente compra com ervas finas, uma misturinha. Tem limão desidratado. Se eu quiser colocar ervas frescas, tem mortinha em casa, quero brincar com isso. Dá? Dá, Rê. Foi boa tua pergunta, porque às vezes o pessoal nas redes sociais pergunta muito isso. Esse não vai usar na próxima. Não, que eu vou colocar só no acabamento depois, tá? Olha esse aqui. Eu vou já colocar os pedaços. Direto aí? Tudo. Tudo, tudo. Gosto assim. Se é pra sujar o negócio, vamos sujar uma vez só. Agora no utensílio só, faz tudo. Agora se eu quiser usar um pãozinho integral que eu tenho lá em casa, pode também? Pode, pode. Torrada. Sobrou torradinha, aquele pãozinho que deixou arraindo. Pode. Dá. Tanto a torrada... O pãozinho vai dar liga? Ele vai dar liga. Ele entra no lugar da farinha de trigo. Só que ele dá um sabor diferente da farinha de trigo. Tá. Ó, aqui eu coloco ele por cima e eu já venho com a água. Não precisa deixar umedecendo o pão. Se for o leite, às vezes a gente coloca ele ali no refratário pra não sujar nada, eu já faço isso direto, tá? Não dá a ver, tudo junto. Ó lá, ó. Vai misturar tudo mesmo? Vai. Não tem por onde, ó. Que beleza, Silvia. Não é? Joinha, rapidinho? Obrigada, Rê. Legal. Ó, aqui eu vou dar uma triturada de novo e aí eu só venho com os ovos e a carne, tá? Ah, que é o final meio. Isso. Bora lá, sobe o som. Fiquei no unidos da coluna travada. Ai, meu Deus, tava aqui perguntando pra Silvia se ela sambou muito, ela disse que a coluna não deixou. Você julha? Não, tem 13 dias que eu tô de molho. Ó, gente. Vai, vai, passar. Tá tudo bem. No que vem tá nova. Não, de vez em quando alguma coisa tem que parar, gente. Vai tá nova um pouquinho. Daqui a pouco, né? Rapidinho. Mas pro carnaval do ano que vem já vai tá legal. Mas a gente precisa sossegar um tiquinho. Ai, não. Vamos colocar. Eu também só descansei. Ótimo. O que você vai pôr, já a carne? Deixa eu pôr de uma vez, tá? Deixa eu pegar uma colherzinha lá. Rê, por favor. Aqui, ó. Obrigada, viu? Nada. Você descansou também? Descansei. Ficou quietinha. Mas fiquei em casa, né? Com três crianças a gente não descansa tanto, né? Não fica quietinha, né? Não tem gol. Mas eu brinquei muito com eles, me diverti. A gente fez muita comida com amigos, é bom demais, né? E passa tão rápido que eu quero que você piscar. Tá tudo moço. Na sexta-feira... É, não. Me refiro até o carnaval, o feriado, né? Na sexta-feira, Fala, que delícia. Quatro dias agora pra descansar. Acabou. Acabou o carnaval. É, mas assim mesmo. Passa assim, né? Vou ligar. Bate mais um pouquinho? Mais um pouco agora pra dar a liga total. Vira um bolão maravilhoso. Vira. Super temperado. Um mexidão aqui. Se eu não quiser fazer um bolo só, quiser fazer mini porções, aonde gazinhas de lombo... Pode. Também dá certo? Dá pra modelar, dá pra colocar em forminha de cupcake, levar pro micro-ondas, hambúrguer. Dá. Nossa. Dá pra usar a imaginação aqui, fazer tudo. Deixa eu destragar isso aqui. Esse pequenininho pra fazer porção. Fica maravilhoso. Né? Rê, eu vou aproveitar o espação aqui, ó, que tá maiorzinho. Vai montar isso? Vou, pode. Aonde? Qual a outra vez? Essa aqui? Eu vou querer esse papel aqui, o plástico filme. Tá. Pode ser aqui? Dá pro pessoal pegar bem? Precisa da luva? Preciso. Por favor. Ó, o que que eu vou fazer? Plástico filme. Você vai usar o processador mais alguma vez? Não vou, Rê. Vai? Não, não vou não. Obrigada. Então assim a gente aumenta mais o espaço pra você. Já sai da frente, né? É. Já resolve? Essa parada aqui. Obrigada, viu? Ó, eu vou fazer um, uma cruz aqui. Tá? Pra eu poder... Você colocou um na horizontal e um na vertical. Isso. Tá. Pra eu ter um espaço maior, pra eu conseguir enrolar mais bonitão. Tá bom. Tá? Opa, obrigada, Rê. De nada. Ó, vou colocar a luva agora que eu vou pegar a carne na mão. Uhum. E aí é o próprio plástico que vai te ajudar a modelar esse bolo. Isso. Que legal. Que eu acho mais fácil. Se vocês não quiserem fazer, por exemplo, no micro-ondas, quero fazer no forno, não tenho micro-ondas. É o mesmo processo, só que aí não vai usar o plástico filme, vai usar o alumínio. Tá? Abre o alumínio assim e o processo é o mesmo. Tô pensando nas bolinhas ainda, gente. Tô mando isso pra fazer porção. Você indica fazer tanto bolinhas assadas no forno direto, como a gente pode também, se eu quiser, empanar e fritar. Pode, pode sim. Fica ótima. Nossa, imagina fazer com a farinha panko. Fica gostoso. Mais crocantinha. E dá pra assar tudo, não precisa fritar nada, se não quiser. É verdade. Na panko, pode passar no ovo, na panko e forno. E forno. Fica maravilhoso. Que aí é um prato quase que único, né? Mas parabéns pra quem inventou essa farinha, porque, gente, uma vez que você empana com ela... Não quer mais outra coisa, né? Você não leva mais farinha de rosca pra sua casa. Não quer. Ela é muito boa. Ela é gostosa. Bem interessante. Ó, Rê, aqui eu tô com ele já todo jogadinho. Gente, ele é molinho assim. Molinho mesmo. É, porque ele dá um corte de bolo. Ele fica bem úmido dentro, tá? O tomate, o pimentão, eles soltam água. Então isso vai acontecer. Ó, trava ele. Trava ele aqui e trava ele aqui. Enrola aqui bem. Enrola aqui bem, ó. Tá? Faz um bolinho mesmo. Um bolinho. E esse aqui não precisa se preocupar em furar dessa vez. Ah, não? Não. Geralmente a gente fura o plástico pra ele não virar um balão. Tá. Como aqui ele tá só enrolado, se ele precisar sair em vapor, ele vai sair. Ele tem por onde escapar. Tem. Tá. Então o que que eu vou fazer? Vou colocar agora num refratário aquele ovalzinho que caiba no micro-ondas. E ele leva 20 minutos pra assar. Só? Só. Rápido. E nós vamos tirar o bolo pronto. Iba. Aí a gente finaliza com o bacon. Tá. Tá? Aí depois... Ô, perdão, gente. Ó, fica bonitão assim. Fica. Linda. Você leva pro micro-ondas por 20 minutos. Gente, demais de geroso. 20 minutos, então, no micro-ondas. 20 minutos, potência alta, tá? Tá. Pode pôr, né? Pode, claro. Com certeza. Esse cabe aqui? Isso. Esse gira. Você fez o teste? Já? Fiz. Então pronto. Ele gira bonitão. Potência. 20 minutos. Cadê você? Cadê você? Eu acho que vai no 5 ali, ó. Aqui, ó. Sim. Isso. Vai apertando ele. Mas a potência a gente não vê antes? Vai no máximo. Ela já tá no máximo. Ah, já tá aqui, ó. Dá pra ver, verdade. Isso. É que muda o estúdio, muda o micro-ondas, a gente se perde um pouco. É, porque é tudo diferente mesmo. Vamos lá, então, agora, pra lasanha. Pra lasanha. É isso? Isso. Qual é a surpresa? Conta pro pessoal. A surpresa, pessoal, é que vocês vão trabalhar com lâminas de chuchu. Ah, gente, achei incrível essa ideia. E eu paguei minha língua. Não é abobrinha, não é berinjela, não é massa, é uma lasanha de chuchu. Chuchu. Por que você pagou sua língua? Porque eu sempre falo que o chuchu não tem gosto e pra gente foi maravilhoso, porque o que vai dar o gosto aqui é o recheio e o chuchu deu leveza. São as outras, claro, os outros ingredientes. E ele deu uma leveza, assim, muito interessante. Mas o chuchu é meio que nem abobrinha, ele pega o gosto do que você põe junto, né? Só que assim, surpreendeu na lâmina. É? Ele muda totalmente a textura. Que legal. Vou passar os ingredientes, então, gente, da lasanha, surpresa, que agora a surpresa já estamos sabendo, que são os dois chuchus fatiados bem finos que você vai usar substituindo a massa nesse caso, né? Isso. Continuando. 200 gramas de mussarela ralada. 200 gramas de presunto fatiado bem fino. 500 gramas de molho de tomate, de sua preferência, né? Você pega qual você quiser, se quiser fazer também, tranquilo, né? E 200 gramas de creme de leite. Isso. Pronto. Super rápido. Super pouco o ingrediente também, né? É pouquinho. É rapidinho. Fácil de fazer. E dá pra pessoal fazer com o que tem em casa. É, muda com o que tem lá. Não tem o presunto, tem o frango. Coloca frango. Não tem o molho vermelho, mas tem leite na geladeira. Faz o molho branco. Faz o molho branco. Né? Do jeito que montar, vai ficar lindo. Tá. Ó, aqui, Rê, eu só vou misturar o creme de leite, de novo a colher lá, ó. Aqui, ó. Tô te amolando hoje. Imagina, tô aqui pra ajudar. Obrigada. Eu falo que eu sou a dona Sandra. Ai, que bom, só a Sandrinha. A Sandrinha. De manhã eu fico ajudando lá no Revista. A gente ficar do lado parado, sem fazer nada, também dá uma aflição, né? É porque a gente tá acostumado a fazer tudo em casa também, né? Dá vontade de fazer. Com certeza. Ó, aqui eu só misturei o creme de leite, que ele vai dar uma quebrada nesse molho vermelho. Pode fazer o molho vermelho em casa. Deixa mais suave, né? Isso, eu gosto bastante de colocar creme de leite. Quem não pode com leite, coloca o creme culinário, que ele é vegetal. Hum, tá. Fica bem gostoso também, o sabor é bem parecido. Ó, montagem de lasanha tradicional. Aqui eu venho, coloco no fundo. Faz uma caminha de molho. Uma caminha de molho, porque quanto mais molhinho, mais gostoso ele vai ficar. E o legal dessa lasanha, monta agora de noite e assa ela amanhã. Porque ele pega um gosto diferente. Ah, é? Pega. Porque o chuchu já ficando ali, né? Ele absorve. Como se ele estivesse marinando. Exatamente. Ai, que legal. O que eu fiz aqui, Rê? Eu cortei o chuchu em lâminas. Ele ainda é cru. Ah, eu ia te perguntar se você cozinhou ele antes, porque ele tá molinho. Eu cortei ele cru. Tá. Que aí é mais fácil pra cortar no mandolim, que é aquela lâmina fininha. Sim. Aí depois eu coloquei dentro do saquinho de micro-ondas, dei um nozinho na pontinha e levei 10 minutos pro micro-ondas. Dois chuchus cortadinhos, 10 minutos no micro-ondas. Já sai assim, ó, cozidinho. Que perfeito pra trabalhar. Fica, ó, não quebra, ele fica bem bonitinho. Esse mesmo processo que eu quiser fazer com abobrinha, com abrinjela também dá? Mesma coisa. Quer dizer, corta cru e depois cozinha no micro-ondas no saquinho. Olha que legal. Porque ele vai manter as propriedades. Se eu cozinhar na água, eu perco o que tinha de vitamina que joguei fora. Tá, tá. No micro-ondas ele vai sair perfeitinho. Gente, as dicas que vocês dão, deixa eu fazer um parênteses, que são tão maravilhosas. Ontem o Beto deu a dica daquela fritadeira elétrica de fazer o bacon crocante. Que legal. Ele deu essa dica. Como eu já tinha gravado antes, já tinha ouvido essa dica antes, que foi ao ar ontem. Sim. Aí eu fiz no final de semana, a gente fez pizza em casa. Ai, que delícia. Aí a gente fez um sabor de pizza brócolis com requeijão cremoso e aqueles croutons de bacon por cima. Nossa, que delícia. Gente, eu tenho que agradecer ele aqui, né? Ao vivo, inclusive. Obrigada pela dica, Beto. Porque aí foi outra história que eu contei naquela pizza com esse bacon. Que gostoso. É bom, né? Ficou bom. A gente pega um pouquinho. Aproveitei aquela gordura depois pra cozinhar, dá pra temperar um feijão, porque sai bastante gordura mesmo. No feijão fica... Pode falar o que for, mas o bacon no feijão. E a gordura animal, melhor do que a vegetal. Eu acho. Eu acho. Foi demais de bom. Ai, que gostoso. Que dica. Foi a dica. Adorei. Agora, essa é outra dica que eu vou levar pra minha vida. Ai, que bom. De cozinhar abobrinha, berinjela ou até mesmo chuchu, que eu confesso que eu nunca fiz. Que gostoso. Antes pra fazer a lasanha. Sabe uma coisa que fica bem interessante? Dá uma olhada. Ele fica que nem um papelzinho já cozidinho. Vocês podem colocar o que quiser aqui e fazer aperitivo. Aquele rolinho, né? Faz o rolinho, põe um palitinho bonitinho. Coloca um queijinho dentro, um molhinho, um pesto em cima. Olha o chuchu. Imagina. Olha o chuchu que é sem graça, ficando engraçadinho. Pois é. Tudo é questão de saber preparar, né, Silvia? Eu acho. Coloca carinho em tudo que já melhora a situação, né? Boa vontade, né? Eu acho. Chuchu, bota uma fé em você. Vamos lá. Não é? Boa vontade que falo. Dá pra você economizar no chuchu. O chuchu tá com preço bom de novo. Eu não sei o que tinha acontecido com ele, que tava uma coisa de louco. É, né? Ele tava meio metido a besta, né? Tava. Eu não sei o que aconteceu, não. Ainda pensei. Deve ser moda isso. O povo deve estar comendo chuchu. Será que tem alguma receita detox de chuchu por aí? Deve ter. Você não diga nada. Quando colocam alguma coisa assim, o negócio dispara, né? É verdade. Ó, aqui eu vou começar a montar em camadinhas, ó. Queijo. Tá? Eu tô pondo mussarela, ó. Pode pôr pedaço, fatiado, ralado. Vai colocando. Tá. Vai derreter. E aqui em cima o presunto. Você faz um almoço de domingo. Rápido, né? Dez minutos de cozinha. Sabe o que é bacana? O que eu falei agora há pouco. Faz a noite, tá no sábado. Já faz a noite, vai dormir no dia seguinte. Não tem aquela coisa de se preocupar com o almoço. Já tá pronto. Exato. Só põe no forno, lindão. E tanto os queijos quanto o presunto, a gente pode trocar, caso tenha outras preferências. Pode. Ou tenha na geladeira um peito de peru, né? Exatamente. Um lombinho. Nossa. Estamos falando de lombo aqui. Fica. Fica maravilhoso. Sobrou até aquele ali, quero montar uma lasanha. Tritura ele e coloca no meio da lasanha. Já cozido. Uma boa ideia, hein, Silvia? Fica lindo. Vai aproveitando o que tem em casa. Não tem frescura, não. Agora essa você vai levar ao forno. Vou levar ao forno. Por que a diferença? Daria pra fazer no micro também? Dá pra fazer no micro. A gente sempre tá dando duas opções. Uma de forno e uma de micro-ondas. Ah, legal. Porque em casa a gente não tem duas micro-ondas pra funcionar no mesmo tempo. Então leva uma pro forno e uma pro micro. Gostei. E sabe qual que é a ideia também? Da pessoa entender assim. O que eu fiz no micro, eu faço no forno. O que eu fiz no forno, eu faço no micro. Que qual é a diferença? O tempo. O micro-ondas é quatro vezes menos tempo do que no forno. Quatro vezes? Quatro vezes. Isso é equivalência? Você pega o teu tempo lá, tem uma receita que leva quatro horas. Eu vou dividir ela por quatro. Exatamente. Uma hora de micro-ondas. Uma receita de 40 minutos vira 10. Exato. Que beleza. É aí que vai entrar, acho que a discussão até da economia do gás. Claro. Acaba, às vezes, até o micro-ondas saindo em algumas situações mais barato do que eu gasto todo o tempo. É, tem que ver o tempo, tem que ver a tarifa, a energia, fazer toda a equivalência, né? Porque os dois estão caros, né? Então acho que é uma polêmica legal ali. Para a gente entender. Eu não sei como fazer essa conta, mas teria que ver quanto é a tarifa, o tempo, quanto leva, o consumo daquele micro-ondas. Exato. Porque também existem marcas que são mais econômicas do que outras, né? Exatamente. Então tem tudo isso para levar em consideração, né, Silvia? Com certeza, Rê. E aí mais uma camada de chuchu, mais uma de molho, mais uma de lasanha, mais uma de queijo. Uma de queijo, uma de presunto, uma de chuchu, molho, queijo, presunto, chuchu, até acabar. A gente vai comer essa daqui, Silvia? Vamos. Essa aí, Rê, nós vamos levar para o forno. Para o forno? Isso. Desse jeitinho. Olha que lindona. Do jeito que está aqui? Do jeito que está aí. Podemos levar já? Podemos já. 200 graus, Rê. Quanto tempo ela vai ficar aqui? Vai ficar no máximo 10 minutos. 10 minutinhos. É. Nós já vamos tirar. Vamos colocar aqui 10 minutos. 200 graus. Aqui. E só embaixo ou em cima e embaixo? Pode pôr em cima e embaixo. Pronto. Porque é muito rapidinho. Na realidade, essa lasanha só está indo para o forno para derreter o queijo. Porque o chuchu já está cozido, não tem nada para cozinhar. Está tudo pronto, né? Não tem nada para cozinhar nela, não. Ó, última camadinha, Rê. E aí, fecha com plástico filme. Tá. Leva para a geladeira. E acabou a história. A hora que vai servir, forno 10 minutinhos, está ótimo. Ou só até derreter o queijinho, tá? Ela ficando na geladeira, eu não teria que deixar um pouquinho mais de tempo no forno? Porque ela vai estar bem gelada ou não? Não, não. Porque ele é muito rápido para aquecer. É rápido para aquecer? É o tempo de derreter o queijo. Derreter ou tira. Tá? Tá. Ó, a última camada, geralmente, eu finalizo com queijo. Então, eu coloco o presuntinho aqui, ó. Em cima dele vai o queijo. Tá? Fácil, Rê? Muito. Muito tranquilo de fazer. Ó, a gente gasta num refratário desse tamanho para fazer uma lasanha dessa e pagando, geralmente, um pouquinho mais cara no queijo, no presunto, porque onde eu compro eles cobram caro. Não sei porquê. É mesmo? É. Eita. É carinho. Eu não tenho muita opção de mercado lá perto da minha casa. Os mercados que eu tenho é esse mesmo quatro. Ai, ai, ai. Um monopólio, né? Isso. Difícil. Tá sem opção. É. É aquele que tem nome de ponto turístico do Rio de Janeiro, sabe? Sim. Isso aí. Aliás, não é só queijo que eles gostam de comprar mais caro, não? Nossa, eu não sei o que acontece, porque é tudo mais caro. É. E aí, eu gasto para fazer uma lasanha inteira dessa em torno de 20 reais. Nossa, gente, para comer a família inteira. Sim. Serve tranquilamente. Você viu aquele refratário maior? Ah. Eles montam daquele tamanho. Olha, com 20 reais a gente não come uma promoção dessas lanchonetes. Não come. Com batata e a caqueira do refri. Exatamente. Né? Sai com fome e chega em casa. E tá comendo mal. Sim. Olha, e monta um negócio desse, congela ela, gente, desse jeitinho aqui, ó. Ai, que boa. Peraí, deixa eu só ver uma coisa no tempo aqui, ó. Faltam 10 minutinhos para o lombo ficar pronto, tá? Eu já vou tirar ele já, já. Tá, mas dá a dica para a gente do congelamento. Congelamento 90 dias. Plástico filme, se for inteirinha. Ou montar já individual, bonitinho, naquelas marmitinhas que já vai direto para o forno. Tá. Tá também 90 dias. Olha a coisa boa. 90 dias congelado. 90, congelado. Então a gente congela cru, entre aspas, o jeito que tá aqui. Sim, exato. Tem como congelar depois de... Depois que já foi pro forno? Tem, o que sobrou, gente, vocês podem congelar. Dá pra congelar? Dá. A diferença é assim, ó, eu não vou conseguir 90 dias de congelamento, eu consigo 30 dias, se ela já tiver ido pro forno. Tá. Eu reduzo um pouco a validade. Mas desse jeito, 90. Tá. Tá, então já pode montar. Eu, em casa, eu sempre monto uma porção separada. Então eu sempre tenho uma marmita extra. Ai, que bom. Fiz uma lasanha grande. Pra aquele momento. Eu já faço uma pequena, né? Momento filho. Sim. Que chega com fome. Cheguei com fome. Na madrugada. Tem lá sempre alguma coisinha. Peritos nisso, né? Direto. Agora, falando em congelamento, vamos falar do lombo um pouquinho? Como é que funciona? Eu vou congelar ele cru ou já posso congelar assado também? Já pronto? Prontinho. Esse aí, do jeito que ele está, a gente embala ele, eu embalo no plástico filme e também dá 90 dias de congelamento. Assado? Assado. Prontíssimo. Aí é só aquecer na hora de servir. Tá. Tá, quero servir, aqueço. Tenho tempo, eu vou usar ele amanhã. Tira do freezer, passa pra geladeira. Tá. Amanhã ele já está descongelado, porém gelado. Agora, se eu quiser fazer ele recheado, a consistência dele não permite não, né? Permite. Eu posso já colocar no meio daquele pagode todo. Coloca. Naquele samba colorido maravilhoso. Naquele samba, pode colocar, enrola ele e assa. Se eu quiser pôr um queijo, algum recheio dentro, então dá. Queijo com alho, fica legal. Aquele requeijão, quase que eu falhei a marca, aquele requeijão mais... Sim. Aquele mais de corte. Isso. Pode colocar ele no meio também. Nossa, que requeijão de corte no meio ia ficar demais. Fica bom. Fica delicioso. Adorei, tá? Adorei, tá? Colocando. Bom, enquanto vamos ficando pronta a nossa delícia aqui, a nossa lasanha já está no forno, o nosso lombo também. Daqui a pouco a gente vai sentar pra comer. Tudo quentinho, fresquinho. Ai, Silvia, que delícia. Daqui a pouco eu volto. Vou dar um recadinho rápido. Chega aqui. Tô sentindo aquele cheiro maravilhoso. Eu tirei ele do micro. Já me chamou? E aí? Tirei do micro. Dá uma olhada como é que sai o plástico. Vocês imaginam o perfume quando abre a porta do micro-ondas? Uma coisa de doido, né? Gente, que coisa maravilhosa. Cuidado só aqui que ele vai sair um vapor violento. Tá. Vaporzão. Vai. E aí? Olha como ele fica molinho. Nossa, que delícia. É por conta de tudo que a gente colocou que tem umidade. É isso que você falou. Ele vai ter uma consistência de bolo mesmo. Não vai ficar aquela carne dura, sequinha, não. Vai ficar molinho. Exatamente. Bem maciozinho. Que delícia. Tira o plástico, tá? Tá. Deixa o caldinho. Deixa porque ele vai secar todinho. Tá. O que eu vou fazer aqui? Rê, acabamento dele com o bacon. Com o bacon. Eu já compro ele assim. Hum. Tá? A gente vai agora fazer uma costura nele. Isso, já fatiado. Ó. Eu faço isso aqui pra eu ter uma ponta pra levantar. Uhum. E aí a gente vem aqui, ó. O primeiro. Em cima. Hum. O segundo vai por baixo. Ai, que legal. Ó, eu vou trançando ele, ó. Tá. Tá? Deixa eu colocar esse aqui, depois eu ponho ele na ponta. Que bonito, Silvia. Não fica bonitinho? Muito. Que legal. Ó lá. O visual é tudo pra cozinha, principalmente, né? Depois volta pro micro mais um pouquinho? Volta. Aí a gente tem duas opções, Rê. Ou usar o grill do micro-ondas. Pra quem tem micro-ondas com grill. Hum. Aquela função dourar do micro-ondas. Ou levar pro forno pra dourar. Tá. Que o bacon, ele fica bonito com aquela carinha. Fica, sem dúvida. Tostadinha, né? Aqui ele tá cru, né? Aqui ele tá cru. Mas tá cru. Ó. E ele precisa de mais um tempinho lá. O embaixo. Tá? Ó, finalizou aqui. Uhum. Tá? Fizemos um trançadão. Nossa, fica bonito demais. Não fica bonitão? Demais. Se eu for levar pro forno e quiser, assim, que ele vá mais rápido, eu pego um papel alumínio. Ó, esse aqui. A parte brilhante não é essa? Uhum. A gente pega essa parte brilhante e vira pra ele. Tá. Tá? Por quê? Pra puxar todo aquele calor e ele tostar só por cima. Isso pro forno convencional. Tá. Se eu vou usar a função grill do micro-ondas, a gente vai levar ele assim pro micro. Assim, peladinho, sem nada por cima. E deixa mais quanto tempo? O grill é aquela grelha ali em cima. É aquele de cima, né? É, aquilo lá nada mais é do que o forno. Esse no caso tem, né? Tem. Se não tivesse, a gente ia no de baixo. Vai na função grill. Aqui, ó, gratinar. Tá. Por exemplo, eu quero que gratine cinco minutos. E iniciar. Ó lá. E deixa ele lá. Agora, o forno ainda tá funcionando. A lasanha tá... Eu ouvi um barulhinho, não sei se ele já terminou. Já vamos aproveitar? Já derreteu. Tá lindona, Rê. Gente, tá muito bonito. Dá uma olhada. E o cheiro, né? Hum! Tá cheirosa. Gente, tô falando almoço de domingo isso. É. Lasanha com bolo de carne. Não é gostoso? Maravilhoso, Silvia. Não precisa de mais nada, né? Não. Agora, nessas quantidades que você passou, quantas pessoas serão felizes? Olha, comendo muito, família de talhano. Sim. De quatro a cinco pessoas brincando. É, dá até mais, viu? É. Dependendo da família. Comendo muito, sim. Família de talhano. Que nem é pequena com uma minha que come que nem passarinho. Dá uma desce e sobra. Sobra pra almoço do domingo o seguinte. Dá almoço e janta. Dá almoço e janta. Isso é ótimo. Ó. Você quer que eu corte o meio pro pessoal ver como é que ele tá? Ai, vamos. Ó, eu vou aproveitar. Assim a gente já provoca o pessoal, a gente já serve. Ah, tem um pronto aqui já? Tem, ó. Tá. Eu vou aproveitar esse aqui. Já quer montar um prato? Quero. Vamos colocar esse no forno? Vamos. E aí a gente já tira o de cima quentinho, como vocês quiserem. Pode ser? Se deu tempo de fazer aquele, por mim pode ser. Lógico que dá. Porque esse aí a gente vai esquentar mais um pouquinho. Só pro pessoal entender. Foi? Só pro pessoal entender, se quiser levar pro forno, ele vai assim, ó. Tá. Tá? E leva num refratário ou numa assadeira que possa ir ao forno. Só pra ele dar aquela aquecidinha, que ele tá molhinho já. Tá. E aquele lá falta mais três minutinhos? Falta. Três e trinta. Vamos dar uma olhada como que ele tá já pelo grill? Vamos. Ó, olha como ele já começou a tostar. Ah. Deixa eu tirar esse daqui que o frato tá encaixado. Você sabe que muita gente tem noquilondas com esse grill e acaba não usando muito essa função, né? Olha como ele já tá erguendo. É. Porque a maioria, gente, ainda não tem o hábito, como eu também não tenho, de ler manual. É. E aí, na preguiça, a gente vai apertando tudo quanto é botão e acha que não funciona. E muitas vezes tem o hábito de usar o micro-ondas só pra esquentar as coisas. Exatamente. Né? Pra esquentar a comida já feita, né? É. Não utilizando ou explorando a potencialidade do equipamento, que tem tanta coisa pra fazer. Ó, pode voltar lá enquanto eu corto a lasanha? Pode. Opa. Que aí ele já vai dourando lá, ó. E se eu não quiser que ele doure, eu tiro do grill e coloco dois minutos só. Tá. O bacon só vai dar uma derretida na gordura, não vai tostar, mas ele fica gostoso porque ele vai passar o gostinho pro bolo de carne. Maravilha. Tá? Vamos cortar essa delícia dessa lasanha, então? Vamos. O pessoal vê como é que tá dentro. É. Ó, já dá pra pegar nele aqui. Aquele momento que o queijo puxa, puxa. O momento de... O momento de entrar pela televisão. O momento que as pessoas deliram quando olham pra isso. Ó, ó como ele tá firminho. Cozidinho, mas bem firme. Uhum. Tá? Ó, eu venho aqui. Deixa eu ver se eu não vou desmontar ele inteiro. Essa você montou hoje ou ontem? Eu montei de madrugada. Ah, então tá... A dica do maravilhoso do chuchu... Tá. Tá funcionando aqui. Eu montei acho que era umas quatro horas da manhã, então já deu tipo uma noite. Nossa, gente. Olha essa cena. Olha que suculenta. Tá, o legal do chuchu é isso, né? Ele é bem molhadinho. Ele é molhadinho. Ele é bem molhadinho. Tem muita gente que prefere lasanha assim. Eu gosto muito mais. Eu também gosto. Do que aquela lasanha sequinha. E ela não... Eu não gosto de coisa muito pesadona. Isso é legal. Ela é muito leve. Agora, tem gente que pode pegar essa dica, pras pessoas que estão ainda na onda ainda mais fit, porque essa lasanha, a gente pode dizer que é uma lasanha magrinha. Ela é. Se você quiser deixar ela ainda mais, colocando outro tipo de queijo. Sim. Coloca um cottage, uma ricota. Vai chogando ela. Ela enxuga a lasanha e monta da maneira que vocês gostarem, porque ela funciona. Nossa, que delícia. A base dela não precisa de cozimento praticamente. Ela já tá pronta. Ó, só o tempo de a gente esquentar. Olha como é que ele tá dentro. Perfeito. Olha aqui dentro, Rê. Ai, que coisa bonita, Silvia. Você gosta de bacon? Eu gosto de bacon. Ó. Olha que maravilha. E fica colorido, né? Fica. Tá bonito. E ó, é todo maciozinha, tá? Quer que eu trago os pratos aqui pra você montar os pratos? Agora, a gente já monta já, né? Então tá. Já fica tudo bonitão aí, ó. Ninguém se queima. Ó. Esse aqui é o do Tutu. Tá prontinho dele. Bem caprichado. Deixa eu pegar mais esses dois. A ideia, Rê, é fazer um almoço prático, mais rápido, pro pessoal não ficar muito tempo na cozinha, né? Porque a gente sabe que tem um montão de coisa pra fazer. E com pouquíssima onça pra lavar. Não é? Porque você usou só o processador. Isso. Né? E pra lasanha, o próprio prato que você montou já é... Acabou. Já serve nele. Já é o que vai pra mesa. Sim. Né? Já vamos servir. Aí fica com uma cozinha linda, não tem pia da depressão pra arrumar. Como é que ela chama? Pia da depressão. Ai, gente, que é de domingo de fato, né? Se eu olhar pra pia e ver aquele monte, um famoso trem... Você só foi tomar um copo d'água e deu cria, aquele monte de louça. Um famoso... A gente olha pra pia e fala, ai, mas tem que lavar todos esses trens. Pois é, não tem quem faça, não tem jeito. Não, é você com você mesmo. É. Aquele momento da meditação. Pois é. De aproveitar pra usar esse momento pra essas coisas, né? Não é. Pra ver que medita, pensa um pouco na vida, que tem que fazer. Carrega a bronca na pia. Tem jeito, né? Na pia. Vai mais prático. Vamos lá? Deu, Rê. Estamos nós três. Uh, que beleza. Que beleza. Oi, Tutu. Ai, que maravilha. Eu também, e você? É bonito, hein? Deixa eu pegar a fichinha aqui já. Menino, não. Eu fui unidos do travado, da contravada. Tadinha. Você acredita? Que dó. Não deu. Melhorei um pouco, não. Muito. Ó, Rê. Olha lá. Dá uma olhada. Dá uma olhada. Tudo de babadinho já, ó. Essa foi a que ela montou hoje. Agora. Prontíssima. E já tá pronta. Nossa Senhora. Não, pimentão, vamos combinar, né? Não é? Muito bom. Agora, outras situações de tempero, por exemplo, vamos dar opção pra aquela pessoa que realmente acha que o pimentão é um pouco indigesto. Tá. O que que você sugere nesse caso? Ó, eu sou muito a favor da pessoa sempre montar a parte de tempero que ela gosta. Esse é o tipo de bolo de carne que ele combina com tudo. Não tem tempero que não vai ficar legal mesmo. É verdade. É a única coisa que funciona. O que eu quiser colocar... Sim. Quero colocar pimenta picadinha, eu posso pôr. Eu quero colocar, sei lá, abobrinha picada nela, posso. Alho poró. Tudo dá pra colocar. Então, tem um pouquinho de cada coisa na geladeira, tritura tudo e coloca junto. Vamos mandar ver também? Bora. Nossa vez. Agora eu vou começar pela lasanha. Eu também. Porque eu tô tão curiosa pra esse chuchu aqui no meio da massa. Quer dizer, sendo a massa, não no meio da massa, né? Se não tiver quentinho, a gente põe no micro-ondas, hein? A chuchu é pra tudo, né, gente? E aí? Delicioso. Gente, eu amei. Nossa. Tem muita gente que fala que chuchu não tem gosto, né? Eu acho que o chuchu tem. Eu agora lá, mano. Mas ele tem um saborzinho característico dele, ó. Aqui dá pra perceber. Ele tem gosto do tempero. É. Mas é o tempero com chuchu. Não é só o tempero. Dá pra perceber que é o tempero no chuchu. E o chuchu, ele tem muita coisa boa nele. É. A gente acha que não. Fala um negócio bobo, mas não é maravilhoso. Não, é um fruto muito bom. Quando tá calor, então. Pode consumir. Bom, né? Nossa, como é bom comer chuchu no calor. Um dia depois do carnaval, Tutu, comer chuchu cai bem, né? Cai muito. O que será? Cai muito bem. Na saladinha de chuchu, dá ódio. Uma coisinha leve, né? Mas o chuchu, ele picadinho. É gostoso. Um pouquinho de safrão. É bom. Temperadinho com alho. Gente, não tem coisa mais gostosa. Inclusive comer depois do carnaval é bom, né? É. Comer tudo que não deu tempo, né? Porque ficou pulando, né? Pior que não come, não percebe que não comeu, né? É. Eu chego em casa com uma fome. Já que no caso da Silvia e o meu caso, foi aquele caso assim, bem em casa. Isso. Tendo um caso com a nossa casa. Maravilhoso. Eu e no sofá. Quero saber o seu. Ah, eu fui pra rua. Como é que foi? Você perveu, né? Bastante. Fui pra rua. Fui pra bloco, fui pra balada. Vou dar uma puxadinha aqui no microfone. Pronto. Fui pra bloco, fui pra balada, fui bastante... Fui rolezeiro. Mas foi bom, gente. Todo dia? Todo dia. Só na segunda eu dei uma descansada porque eu ia sair à noite. Eu falei, não. O bloco à tarde, mas à noite, acho que não vai dar muito certo. Gente, que saúde, né? Aí a gente deu uma dormidinha de tarde na segunda-feira, mas à noite a gente tava no fervo. Foi muito legal. Os blocos de São Paulo foram muito positivos. Eles estão, né? Estão muito bons. São Paulo tá cada vez mais... Verdade, teve mais de 500 blocos na cidade inteira? Teve. Teve uma quantidade absurda de blocos. Alguns precisaram ser remanejados no fim de semana porque rolou uma bagunça ali na Faria Lima que foi mais pesada. Tava tendo... Rolou alguns eventos paralelos do bloco. Então a prefeitura não tava conseguindo ter controle do que estava acontecendo na Faria Lima por conta desses eventos paralelos. Virou uma coisa só. Exatamente. Então tinha o trio tal e o trio A e o trio B. Além disso, tinha o rolezeiro A, rolezeiro B e rolezeiro... Tinha muita bagunça. Tô tudo. Tinha os rolês aleatórios por lá. Exatamente. Muita coisa paralela. E isso acabou dando bastante bagunça lá na região da Faria Lima. E aí eles decidiram colocar em outros locais os blocos que estavam lá no fim de semana. Mas o centro foi super gostoso. A Augusta, que eu fui ontem também, tava muito legal. E agora no fim de semana tem mais, né? Tem, tem. Tem bloco bom. A coluna melhorando se você joga. Dá tempo ainda. Eu tô rezando pra jogar um PC. Dá tempo. Eu tô meio inconformada de ficar sentada. Amor, imagina. Tem um pós-bloco. Põe o seu bode. Ai, que linda. Eu puse o meu prateado e fui. Ai, vou ter que acabar de bordar então. Ah, é. Põe o bode e vai. Capéu. Aliás, eu amei suas fotos. Gostou? Muito divertido. Nossa, gente, como é gostoso usar roupas diferentes. Olha as amigas. Que delícia. Agora, deixa eu comentar desse bolo de longo. Também tá divino. Que sabor é esse, Tutu? Muito temperado. Maravilhoso, Silvia. Mas o pimentão dá um negócio diferente. Não, é tudo de bom. E sabe o que eu gosto desse bolo? Que eu tô achando ele molhadinho? Ele derrete na boca. Isso. Ele não é aquela coisa que tem que ficar mastigando. Ai, tá seco, não tá legal. Precisa ajudar com suco. Não. Ele fica leve. Ele tá molhadinho, né, macio na boca, gentil e saboroso na medida. E o pimentão não tá... Não tá gritando, né? Não, não tá aquela coisa aqui muito marcante. Tira bem. Que eu acho que o povo tem problema com o pimentão quando ele tá muito forte, né? E pedaço muito grande. Ah. Batido no processador, ele vai passar o sabor, mas não vai dar aquela sensação de vai e volta, né? Do pimentão, que a gente fica lembrando dele. Aí tira a sementinha também ajuda, né? Tira a sementinha, tira aquela parte branquinha dentro dele. Se ficar um pedacinho daquele ali, aí você vai lembrar do pimentão. Ah, é aquilo que... É aquele branquinho. É aquele branquinho. A pele tem alguma coisa a ver com a memória do pimentão ou não? Então, a pele é mais indigesta. É. É legal a gente tirar, então? Eu não tiro. Pode fazer aquele truque do fogão? Então, eu não tiro. Eu percebi que assim, quando a gente tritura ou bate ou pica ele muito miudinho, a pessoa não sente. Não tem aquela coisa do refluxo. Não tem. De jeito igual o coco. Aquela conversa eterna que fica ali de dias. Isso. Não é pra conversa que a gente não quer ter, né? Não. E geralmente quando cozinha dá isso. Quando cozinha. Então, o fato de dar aquela tostadinha nele, se cozinhar a parte de dentro dele, ele vai dar aquela sensação. Então, se só der a tostadinha e tirar a pele, ok. Ou se não, tritura tudo, que não dá problema. Coco, a mesma coisa. Cozinhou, ele provoca azia. Ele libera uma substância, um ácido quando cozinha. Ele cru, não acontece nada. Em natura, não acontece nada. Olha. O problema é o ato ali. É. É o cozimento. É. Mas tá maravilhoso. O cozimento dele. Até triste falar tchau pra um prato desse. Tristeza. Tristeza. É, daqui a pouco a gente se vê. A gente se encontra. Então, falando do coco, tá com o pratinho pra gente... As pato lá e o pratinho. As pato e o pratinho. Por favor, Silvia. Fazer as honras. Vou pegar só a colherzinha. O que é um manjarzão maravilhoso? É um manjar. Eu fiz ele mais firminho e eu coloquei o coco fresco. Ai, 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 que delícia. Com baunilha. A gente precisa de uma música especial agora que vai entrar uma pessoa pra ter a colher. Eu nem desconfio que música que é. Eu já olhei assustada. Nem desconfio. O pessoal em casa também nem desconfio a pessoa aqui. É porque ele não apareceu. O Bernardo não quis aparecer, gente. Ele entrou aqui agora. Ficaram direto no manjar. Ele tá meio tímido. É que daqui a pouco ele vai aparecer bastante. Muito. Ele tá economizando um pouco. Ele tá preparando a make dele. Pra não cansar a beleza. Obrigado, Silvia. Delícia isso, gente. Então, peraí. Olha, quando vocês estão servindo aí. Até logo, prato. Até breve. Até breve. Daqui a pouco a gente se vê. A gente precisa fazer uma reconsideração. Porque a gente termina o assunto aqui, a gente vai lá pra trás e continua o bate-papo, né? Sim. Que é o assunto normal. Já não para. A gente tava pensando... Vocês já ouviram o termo biscoito? Dá biscoito? Biscoito não. Vocês já ouviram esse termo? Não. A biscoiteira, né? Ou o biscoiteiro. É quando a pessoa recebe a atenção que ela queria. Ah. Então, você tá dando o biscoito pra pessoa. Ah, eu conheço como confete. Também. Pode ser. Pode ser. Mas na internet... Não dá confete. Dá elogio, né? Isso. Na internet, quando tem alguém lá quietinho e tal, posta uma foto, sei lá, sem camiseta e tava todo mundo lá elogiando. Ela conseguiu o que ela queria. É ganhar biscoito. Porque ela tá ganhando os biscoitos. Ah. A gente tava fazendo uma análise e o Neymar, na situação, Bruna Marquezine e Anitta, ele teve todos os biscoitos que ele queria, gente. Jura? Pois é. Por quê? Falaram o quê? Ninguém fala o nome dele. Porque a gente... Porque o que aconteceu? Criou-se uma treta entre mulheres, como sempre acontece. Como sempre, né? É uma coisa super... Dez anos atrás. Histórica, né? Exatamente. Mas que sempre acontece. Então, criou-se uma treta ali, Anitta e Bruna Marquezine. E ele pagou de bonitão. Ele teve a tensão. Ele pagou de bonitão. Acho que pegou a Anitta, de que a ex ficou chateada. E ele tá aqui, ó. Tranquilinho. Ninguém falou dele, é verdade. Pois é. Bom, tem o fato também dele não estar comprometido. Se ele estivesse namorando... Ah, sim, sim. ...vou vai cair em cima dele, com toda certeza e com razão, né? Sabe o que eu acho que combina? O quê? O Neymar com a Anitta. Ah, eu comentei. Eu não sou muito de fazer esse comentário, mas eu gostei. Sabe por quê? Olha a minha análise. Neymita. Olha a análise que eu fiz. Neymita. Eu acho... Ou Animar. Animar. Animar? Animar é bom também. Animar, esse casal. Vem lá do interior. É porque o Neymar, ele não sossega. E a Anitta, ela também é descolada pra isso. É. E ele vai sofrer na mão dela. Ah, é. Eu acho. Ela não vai ter tempo de olhar o que ele tá aprontando, porque ela vai estar curtindo antes. Porque ele... A história que rola não é que ele queria que a Bruna parasse de trabalhar, tirasse o pé do acelerador pra ficar com ele pra casar e tudo. Imagina com furacão igual a Anitta, que não para de... Aí é que agora ele vai sentir. Vai dar ruim. Ele ia ser teu... É bom que ele sente. Não vinga, eu acho. Aquele... Aquela coisa de agora você sabe como que é. É. Agora ele vai dar valor pro que ele tinha. Aquela coisa de trabalho reverso. Eu acho que a Anitta seja o Renan. Isso não. Sim, eu entendi o que você quer dizer. Mas eu acho que assim, ela não vai sofrer. Isso aí não deve desperdiçar lágrima. Não, ela não sofre. Mas eu acho que não daria certo porque ele, que é outro perfil de mulher, ele parece que é aquela pessoa que gosta de mulheres bem-sucedidas, poderosas, maravilhosas, etc. Mas não segura o rojão, porque não aguenta a situação toda. O Neymar gosta de ganhar biscoito. Que ela pertinho. Ele gosta. Biscoiteiro. Ele gosta de ganhar biscoito. Eu não sei se vocês lembram, mas no ano novo ele postou uma foto que era ele, o Medina, eu acho que um monte de mulher ali embaixo. Ai, Vi. Que ele queria o quê? Chamar atenção. Ele gosta de chamar atenção e de ser visto como o granhão. Então pra ele é muito, muito, é muito prazeroso, sabe? Agora eu quero saber o que você acha, Tutu. Você acha que ele virou as costas mesmo? Não, Dudu, você ainda não. Você acha que ele virou as costas pra ela de propósito ou foi uma coincidência, hein? Eu acho que foi de propósito. Um repertório que você tem, que você pesquisou, você leu. Eu acho que foi de propósito. Você acha que foi de propósito? Ele virou as costas mesmo. Ele sabia o que estava fazendo. Então ela saiu chorando também. Gente, será que ela foi pro carnaval achando que ia voltar com ele? Porque já é tão histórico também eles voltarem. Eu não sei. Toda vez que tem esses eventos, né, Silvio, eles voltam. Eu acho que eu não sei. Será que ela não foi com essa esperança? Eu acho. Tão triste. Na verdade, eu acho, Rei, que ela queria só aproveitar o carnaval. Só curtir e se divertir. E não queria levar o carnaval como um trabalho, uma função ali de eu tenho que estar, eu tenho que fazer. E no meio disso tudo, a vida dela virou uma exposição também. Então eu acho que pra uma pessoa que tem 22 anos, que a gente esquece, né, mas Bruna Marquezine só tem 22 anos. Então pra uma pessoa que tá com 22 anos de idade, tem que carregar esse monte de informação, mais o Waze, mais... É. Nossa, é muita coisa, é muita informação. É dose pra leão. É, é muita coisa. Dose pra leão, viu gente? Ao contrário desse doce. Esse aqui é dose pra olho. Tá maravilhoso. É micro-ondas também? Mas vai vir micro-ondas? Nossa. Esse é todo de micro-ondas também. Facilmo de fazer também. Muito rápido. Nós, inclusive, já fizemos ele. Eu vou disponibilizar a receita novamente. Já fez? Já fizemos. Ah, então deve ter, né? Tem, tem sim. Nas nossas redes aqui do Mulheres, né? Tem. É só colocar lá manjar, acha lá bonitinho. Manjar da Silvia, pronto. Gente, é o seguinte, pra fazer contato com a Silvia, ou lá no Insta, né? Arroba Silvia Branconaro. O Insta da Silvia não está desativado, tá gente? Pode entrar lá numa boa. Ninguém virou as costas pra mim. No contrário, tá bem ativo, tá maravilhoso. Arroba Silvia Branconaro. Ou então no site, mexeu-tapronto.com. Isso. Agora esse nome. Qualquer coisa, tudo por lá, tá? Tem as apostilas, e-book, tá tudo disponível no mexeu-tapronto.com. Maravilha. Com X. Tá bom. Tá bom? Adorei te ver. Obrigada, Rê. Daqui a pouco a gente conversa mais, é isso? Pode deixar.